E aí pessoal, tudo bem? Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Profissão de Enfermagem, que está falando com você o enfermeiro Fabiano. No vídeo passado nós falamos sobre a diluição da noradrenalina. Hoje nós iremos falar sobre a diluição da dobutamina. Dobutamina é também bastante utilizada em unidade de terapia intensiva, em pronto-socorro. Ela é muito utilizada para pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, para melhorar o débito cardíaco, melhorar a força do coração desse paciente. É muito utilizada então a dobutamina. A dobutamina vai fazer uma vasodilatação renal e também entérica. Então eu vou falar um pouquinho sobre como é a diluição da dobutamina. Nós temos duas diluições. Nós temos uma diluição normal e nós temos uma diluição que nós chamamos de alta concentração. Ela é preparada de uma forma concentrada. Eu vou mostrar para vocês as duas diluições. Eu quero pedir para você rapidinho você que não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para estar sempre por dentro dos novos vídeos. Você quer um motivo para se inscrever no nosso canal? O motivo é que nós temos mais de 250 vídeos falando sobre enfermagem. E quero lembrar também que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do curso de injetáveis e cálculo de medicação. Então vamos lá. A dobutamina. Como que é a diluição da dobutamina? Nós temos uma ampola de 20 ml e essa ampola tem 12,5 mg por ml. A ampola de dobutamina tem 20 ml e nós temos 12,5 mg por ml da ampola. Como que é a diluição padrão? Normal. Normalmente vai utilizar duas ampolas de dobutamina que vai ser equivalente a 500 mg. Essas duas ampolas de dobutamina serão diluídas no soro glicosato 5% de 210 ml. Então a gente sabe que não existe soro glicosato de 210 ml. Nós vamos pegar um soro de 250 ml, iremos desprezar 40 ml e iremos utilizar 210 ml. Então eu vou pegar duas ampolas de dobutamina e vou diluir um soro glicosato 210 ml. Beleza? Aí eu vou ter uma concentração de 200, 200 não, vou ter uma concentração de 2.000 microgramas por ml. Quando eu fizer essa diluição eu vou ter uma concentração de 2.000 microgramas por ml. E como eu vou saber a quantidade que o paciente está recebendo pelo peso do paciente? Como eu vou saber a quantidade de 100 microgramas que o meu paciente vai estar recebendo em ml e horas? Vai ser o seguinte, nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar ml e hora que o paciente está recebendo vezes 2.000 dividido pelo peso do paciente vezes 60, tá? Então eu vou fazer o ml e hora que ele está recebendo, por exemplo, ele está recebendo 10 ml e horas, né? Vezes 2.000 dividido pelo peso do paciente, suponhamos que o paciente pesa 70 quilos vezes 60, tá? Então essa é a fórmula, eu vou deixar aqui do ladinho para você ver, tá? E gravar bem aí. Então essa diluição é a diluição padrão. Agora eu vou mostrar para vocês como que é a diluição concentrada, tá? Nós vamos dobrar. Como que é a diluição concentrada? É o seguinte, lembrando que a dobutamina, ela tem 20 ml de ampola, 2,5 miligramas por ml, tá? Então eu vou pegar 4 ampolas de dobutamina e vou diluir num soro glicosado 170 ml. De novo, nós falamos aquilo, a gente não tem um soro de 200 ml ou de 170 ml glicosado. A gente vai ter que pegar um soro 250, desprezar e deixar uma quantidade de 170 ml de soro glicosado e vou diluir 4 ampolas da dobutamina. Diferente da dose normal, porque nós usamos 2, aqui nós vamos usar 4 ampolas. Aí eu vou ter uma concentração de 4 mil microgramas por ml. E para eu saber quanto que o paciente está recebendo, a fórmula muda também. Eu vou fazer ml hora vezes 4 mil, dividido pelo peso do paciente, vezes 60, tá? Vocês perceberam que por eu dobrar a dosagem, a fórmula também, ela dá uma modificada. Eu vou deixar também aqui do ladinho para você entender e posso deixar também nos comentários, tá bom? Então essa é a diluição concentrada da dobutamina. Então eu falei para você da diluição concentrada e falei para você da diluição padrão, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no canal e na descrição está o curso de injetáveis e cálculo de medicação, tá bom? Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!